O presidente Jair Bolsonaro já admite inclusive a criação de um novo imposto financeiro nos moldes da antiga CPMF, mas apenas se a contribuição substituir outros impostos. Ela ficou conhecida como imposto do cheque. Durante 10 anos, de 97 a 2007, a cada movimentação financeira, os brasileiros pagavam 0,38% de CPMF. A cobrança resultava em dinheiro garantido no Caixa do Governo. Eficiência que fez o ministro da Economia convencer o presidente Jair Bolsonaro, que já havia rejeitado a CPMF. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro admitiu conversar sobre o tema, mas apenas se a nova taxação vier a substituir outros impostos, como a contribuição previdenciária paga pelo empregador. Se desburocratizar muita coisa, diminuir esse cipual de impostos, essa burocracia enorme, eu estou disposto a conversar. A ideia de propor uma nova CPMF, rebatizada como contribuição social ou contribuição previdenciária, ainda não está consolidada no governo. Na equipe econômica, há os que defendem que ela seja primeiro testada por seis meses como forma de arrecadação substituta e não como aumento de carga tributária. O presidente da Câmara, que já havia descartado as chances de uma nova CPMF no Congresso, declara que espera a proposta do governo. Eu acho que a CPMF não é um imposto que seja bem-vindo na Câmara, mas se o governo encaminhar, nós vamos debater. Vamos ter um problema de debater tema nenhum. Agora, aprovar a CPMF na Câmara nesse momento, eu julgo próximo do impossível. Para este especialista em finanças públicas, a ideia precisa ser testada. Se for para substituir um imposto muito prejudicial às pessoas, que é o caso da contribuição sobre a Folha, isso aí é uma coisa que pode ser testada. Outra coisa é você recriar esse imposto com outro nome, um pouco diferente, simplesmente para aumentar a carga tributária. Eu acho que não existe a menor condição política para fazer isso.